E aí galera, beleza? Artivotec aqui e dessa vez eu estou de volta aqui com mais um vídeo Então eu estou aqui para mostrar a nova atualização que é a 4.10, é .1.0, mas pode falar que é 4.10 também se quiser Não é bem verdade, o problema é detectado é só por causa da minha placa de vídeo que ela é onboard Tirando isso está de boa Eu vou mostrar só os veículos novos que foram adicionados no jogo Pronto, desbucou Porque meu computador não é o melhor do mundo né Mas vamos pegar logo o veículo novo Porque sim Deixa eu lembrar, o primeiro veículo foi Acho que foi nessas classes aqui de baixo Acho que foi desse daqui Não é bem um veículo novo, na verdade é só uma Itens adicionados né Tipo Deixa eu carregar aqui Foi adicionado essa caixa aqui E um estepe na parte de cima E esses farolzinhos Basicamente acessórios que eles adicionaram Tirando isso Tirando isso o carro Ainda está normal Ainda está normal Ainda está normal Ainda está normal Deixa eu abaixar isso aqui Ah, deixa eu ver aqui O que mais Eu fui abaixar o som do jogo Esqueci de abaixar, tá muito alto Ah Controlar a câmera dele aqui Deixa eu ver Eu tento Vamos fazer um negócio de verdade Vamos fazer um acidentinho de verdade Pra ouvir esse jogo fazer acidente Não é você ficar fazendo gracinha pra um carro A minha linha certa Isso Melhor Mais da hora Eu não consigo ver a velocidade não E pronto Agora vai bater de novo Eu não estou conseguindo arrancar Aquele que sai Só tá difícil de arrancar Muito bom Eu esmoguei o teto do carro É Eu arranquei o pneu De novo Vamos fazer um negócio da hora agora Vamos tentar fazer aquele look lá na frente Mas como é um off road A gente tem que primeiro fazer um teste com a suspensão Pra Ser da hora Ah meu T1 vai bater Vamos lá Aminou Faz o loop Faz o loop Faz o loop Ó ele fez o loop Não Ele não fez o loop Ele não fez o loop Ele bateu Como eu disse Saia E vai parar de lado Não vai parar de cabeça pra baixo Mas Tá Eu acho que esse daqui Era só isso mesmo E deixa eu ver Tem mais veículos novos Deixa eu ver Eu tenho que lembrar Quais são Um dessa classe aqui Que eu sei Aqui ó Esse caminhão de cimento Mas ele é Muito rápido Meu Vocês não tem noção De como esse caminhão É rápido Claro que Mano Se prepara Eu vou até botar Manual Aqui Eu tô jogando pelo teclado O que eu já falei pra não fazer Mas vamos lá Primeira Munda Tá brincando a terceira Já vai a quarta Quinta Isso aí Isso aí Pessoal Isso é velocidade Extrema Mano Sexta Ó Câmera do capô Câmera interna Pra vocês terem uma noção Que capô Que botou essa porra Deixando no automático Pelo menos Eu não preciso Ficar mudando toda hora Beleza Vamos fazer de novo Não valeu esse teste Vamo lá Eu tô falando Já pra mim Que Eu não faço teste Pra ver se Com farol Com seta Nada Como se é veículo oficial Do jogo Sempre funciona Se fosse Outros carros Adicional Essas coisas Adicionado Não é adicional Se fossem adicionados De outra maneira Se eu tivesse lá no site Baixado Outra coisa assim Eu até faria o teste Que é o que eu vou começar a fazer Que é se eu sair um veículo Da hora Um veículo Novo Mas Muito funcional Eu quase arrebentei o caminhão Naquele Naquela rampinha ali Vamo lá É É zoado Eu sei Essas ser idade gigante Mas isso é o efeito Da iluminação Do jogo Que eu diminuiu A qualidade da iluminação Pra Porque eu tô testando Um programa de captura novo Então eu não sabia Se ele ia forçar muito O jogo ou não Então eu diminuiu um pouquinho Mas eu acho que eu posso Voltar ao normal Que não vai fazer Mal nenhum Não Profissional de boa Ai caralho Eu não queria bater na rampa Eu só queria vir pra cá Pra bater na parede Não na frente Vira essa forra Meu Deus Esse caminho é lerdo Pra caralho Ele não passa De setenta... É passou de setenta e cinco Meu Deus Agora eu vou subir a ladeira Meu Deus Isso que tá voando Agora ele vai descer É mesmo? É? Ele não Ele vai capotar Capotou Agora limpou a câmera lenta Porque o acidente Já é em câmera lenta Ele perdeu o bagulhinho ali de trás Pronto Esse foi o acidente Espero que vocês tenham gostado Esse caminho é horrível Não tem muita coisa que você fazer com ele Você pode soltar aí em cima de outros carros Mas tirando isso É verdade Esqueci O outro carro tá aqui Essa caminete aqui Meu Deus Cadê ela? Ok Com a traseira... Ela só tem essa traseira esquisita aqui Ela é assim Ela é assim Ela é assim Ela tem essa gaiolinha atrás Que eu não sei pra que Porque Mas ela tem essa gaiola atrás E... Ela nem é muito boa Pra falar Na verdade ela só é rápida Ai caralho E o que eu posso fazer com ela É sofrer um acidente Mesmo Não tem muita coisa que fazer E... Já vai o step E bateu Ai meu Deus Ai meu Deus Vai capotando Olha o parou Impesso Será que ainda tá andando? Tá Vai também? Foi uma boa acidente Deixa eu fazer um negócio melhor Vamos transformar ela Vamos dar um conversinho Se eu acertar não Eu errei Errou Meu Deus do céu E... Vamos jogar ela na... Não Meu Deus Eu encontrei isso aqui Horrível de dirigir A caminhonete é livre Não dirijam ela Se puderem Não dirigi-la Eu acho que não tem mais Nenhum veiculo novo Que eu tenha testado Vamos fazer o seguinte Vamos testar Com o canhão Só pra... Só pra fazer a diferença Vou mirar bem aqui Apertar o freio de mão Travar Mudar pra caminhonete Beleza Já tirei com o canhão Agora vamos esperar essa bola sair Já vem Já vem a bola do canhão Vai bater em cheio na porta do carro Ó E... Pronto 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 Tá aí Um tiro de canhão na porta Pronto Ah... Foi bem zoado Só entortou um pouquinho a suspensão Achei que ia ser mais... Mais foda Mas não foi não Foi bem baixo Tá bom Vamos... Fazer um negócio um pouco diferente Então Vamos tirar isso daqui Vamos no meu ovelho Um pouco pra longe E... Beleza Ah... Agora que eu percebi que eles aceleraram a velocidade de rolargem da câmera A câmera andava mó devagar Tá... Vamos pegar um... Vamos... Dar uma última chance pra aquele caminhão de cimento lá Se isso aqui abrir Vamos ver Caminhão de cimento Aqui Versus aquela caminhonete ali Caminhão de cimento tá aqui né Manobrar essa coisa Manobrar essa coisa Vamos filho Reverso Vai filho Manobrou Que isso Para Difícil Não sei... Vai ser um acidente bem leve Do caminhão É... O jeito que essa porra Dessa caminhonete é rápido Caralho Ah... Eita porra Câmera leita Câmera leita Câmera leita Porra Porra Meu Deus Ele tá engolindo a caminhonete Eita porra Eita porra Eita porra O caminhão de cimento Qualquer O caminhão não para Ele está aqui Calidado Aceleração Que boa Que bom Vai freia 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 Isso Não Freia 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 Isso Vamos ver como é que ficou a frente do caminhonete É, não sobrou muito, né Porra, esse aqui é porque você quer bater nele Então bate nele de novo, coitado Tá, mano, tá ali Não vai ser cheio igual da outra vez Mas vai ser engraçado do mesmo jeito Talvez um pouco mais forte Não sei se não é tão forte Não tá parado, né Tá Eita, mano, esse aqui é tab, caralho Tá Vamos botar esse caminhão mais pra trás ainda Deixa eu ver o quão pra trás eu consigo Esse aqui tá bom, porque tem até uma decidinha Tá, foi uma pancadinha de leve Fazer o seguinte Controlando os dois pés em linha reta um contra o outro Isso vai ser bem da hora Vamos lá O dois pés batendo de frente Ah, foi uma pancadinha de leve Ah, foi uma pancadinha de leve Ah, foi uma pancadinha de leve Ah, um caminhão de leve Ah, um caminhão de leve Porra, um caminhão de melofonica Tá tudo mais forte do que eu pensei Olha isso, esse caminhão tá todo torpo Vamos separar eles aqui pra eu poder olhar como é que fica Pô, vamos botar esse aqui pra cá Pra mim não precisar Não vai dobrar muito ele Vamos lá F7, bota ele aqui E esse aqui, meu Deus Tipo, o estrago foi gigante Ah, entortou a porra da frente com a câmera inteira Caralho, mano Foi uma puta de uma porrada Mas assim, gente, você volta pra lá É normal, tá? Às vezes ficar em... Câmera lenta desse nível aqui E dá um F7 aqui Eita porra Ficante, caralho Ficante, caralho É, tudo bem Acontece de vez em quando eles se fundirem Acidentalmente Fazer um pagudo mais sinistro ainda Que tem uma ladeirona Eu vou... Fazer um... Um negócio Eita porra 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 Não quero perder a roda do meu chão, né? Ai, cara, não é a câmera que me dá culpa Meu Deus, porque... Eu tenho um controle de um... Eu tenho um controle de um... Eu tenho um pesado sem jogo Eu tenho que bater com força, caralho Eita porra Eita porra Au, a pancada foi foda Ô meu Deus, agora eu vou fazer um bagulho diferente É aqui mesmo Parking break Turn off E vai Acelerar Não está aqui de nada Vou voar para fora da rampa Caralho, uma paninha cheia na porta, mano Na lateral Deu muito cuidado Vamos parar o caminhão a todo custo Será que esse aqui ainda anda, mano? Ele tomou a pancada do lado, mas eu acho que não foi fatal É, pode ter zoado um pouquinho a caçamba dele E a roda dele, mas ele está muito, hein? Ele está caminhando, ele está andando De boa É, ele está ótimo E aí E aí E aí E aí E aí em rinco eu vou dar algo no canto e aí vê que isso está bom A gente vai bater em cheio Mas ele nem vai tirar o caminhão do lugar Eu tenho quase certeza O caminhão seria muito pesado É É que ele empurrou ele um pouquinho Ele mais importou o caminhão E tombou ele Ele vai tombar Não vai voltar não Eita porra Eita caralho É Eu tinha certeza que ele não ia empurrar muito não Nem conseguiu Tirar o caminhão da frente E ele também foi do saco Não sobeu muito dele não Vamos apontar a história Vamos fazer um negócio Vamos ver se isso aqui é legal Vamos montar aqui Um pouquinho pra trás Vamos botar a câmera lenta Vai Vamos botar a câmera lenta Vamos 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 Nem compara Um amassou o caminhão inteiro O outro Dobrou no meio Quando bateu no caminhão Tá bom Tá bom Vamos só sair pro menu Pra poder encerrar esse negócio Porque isso aqui Não, isso aqui dá um screenshot muito louca Então Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Dê um like no favorito Inscreva-se no canal Falou E até a próxima